É cada vez mais difícil. Uma hora eu apareço arrumada, outra hora desarrumada e daqui a pouco eu apareço de roupa. Oi, galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Milena Rodrigues. E hoje vocês vão arrumar a minha mala comigo pra FECARS. Ai, Milena, o que é FECARS? Gente, a FECARS é uma competição que reúne competidores de todas as regiões do Estado. A gente faz uma seletiva, as seletivas vão selecionar os melhores e os melhores vão pra disputa final, que é a FECARS. E, na verdade, não é bem uma final, porque a final mesmo é o brasileiro. Vocês me acompanharam que eu fui no brasileiro, né? Então, eu vou arrumar a minha mala agora, porque acontece nesse final de semana. Hoje, inclusive, é terça-feira, eu viajo na quinta, mas eu já quero deixar tudo organizado, porque essas roupas que eu vou botar na mala eu nem vou usar mais, né? Porque eu vou ficar só em casa mesmo, e se eu tiver que sair, eu tenho outras roupas, né, gente? Isso aqui é roupa de rodeio. Tô de roupão, sim, porque eu não tava preparada pra gravar esse vídeo, eu tava gravando esse vídeo amanhã. Mas eu pensei, por que desperdiçar um horário que a gente pode estar criando conteúdo, que é um horário da noite, pra gravar no outro dia, sendo que amanhã eu tenho um monte de coisa pra fazer também, pra não gravar hoje, pra aproveitar esse vídeo de hoje? Porque vocês aqui em outro lugar, você não vai dar pra gravar nada, né, gente? É... Então, eu não tenho mala, 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 mas eu levo as coisas ou em uma mochila, ou em algum lugar assim. Então eu vou levar uma mochila, e vou levar também uma outra mala que eu uso aqui, que eu coloco as roupas, que ela é grandona assim. O que que eu levo? De bombacha, eu levo uma bombacha só, porque a bombacha que o MTG pede tem que ter... A largura da cintura tem que ser igual à largura da perna. Ou seja, é uma bombacha que vocês não vão achar, vocês vão ter que mandar fazer. Eu tenho, acho que umas três, mas eu levo uma só. Sabe o que que eu faço? Eu lavo, gente. Levo a homo, levo a maciante e lavo. Geralmente, nesses lugares assim, tá calor, só que se tiver chovendo, é um perrengue. Então, essa bombacha aqui, ela é muito largona. Ela é linda, né? Eu já mostrei ela pra vocês no outro vídeo, ó. E ela tem favos na lateral. A bombacha tem que ter favo também. Então, eu vou levar uma peça de bombacha, desse estilo aqui, no caso. Vou levar só essa, que é a minha guerreira. Vou levar ela, então eu já vou colocar aqui na minha mala. Depois eu mostro pra vocês a mala pronta. Eu vou levar também essa camisa aqui. Eu peguei errado, não é essa camisa aqui. Vó, consegue me alcançar a camisa da Fecars? Olha aqui, gente. Olha aqui. Oi, Tê. Essa aqui é a Tequila, minha gata. Minha gata, gata. Não faz bagunça. Sai da frente da câmera. Tequila. Tá, gente, eu vou mostrando as outras camisas, então já que quanta outra não chega, né? De outras camisas, eu vou levar essa azulzinha, que eu já lacei com ela. Tequila, sai da minha tequila. Essa aqui. Essa aí. Que grande. Essa aí? Só tem essa aí? Bom, com essa azul. E daí, vou levar também a camisa da Fecars, que eu vou me passar aqui agora. Tem que lavar. Tá parada já tem dois anos, né? Porque essa Fecars era pra ter acontecido lá em 2020. Tá acontecendo agora. Vai acontecer agora. Olha só. Ela é bem simples. Tá escrito aqui... Décima quinta. Região tradicionalista. Pelo Rio Grande e suas tradições. Tá bem... Bem sujinha, inclusive. Meu Deus, a minha rinite. Ah, daí aqui na frente ela tem... Ela é bem grandona, ó. Porque eu não tinha o meu tamanho. E, na verdade, eles fazem e daí a gente devolve, né? Só que eu... Acho que tu tem que comprar... Ah, gente, eu não lembro. Faz tanto tempo. Em 2019. Isso aqui. Eu fui. Deixa eu mostrar pra vocês a frente dela. Aqui tem um brasão do Rio Grande. MTG. Décima quinta região tradicionalista. E... Trigésima primeira Fecars. Festa Campeira do RS. Então ela é assim. Eu vou deixar ela separada pra lavar. Outra camisa que eu vou levar é a do meu... Que é Tchitbova? De manga curta. E eu acho que eu vou laçar com essa aqui. Que a gente usou lá no Brasileiro, no Nacional, em Prisciúma. Que ela é linda. Ela é maravilhosa. A Natasha que mandou fazer. E... Eu acho que eu vou ir com ela. Acho que eu vou laçar com ela. Acho que tem a opção de laçar com essa aqui também. Porque ela tá linda. E vou levar mais uma, né? Porque eu sou exagerada, né? Porque vai ter baile, né? Porque vai ter um monte de coisa. Então a gente usa a camisa o dia inteiro. Aqui já tem quatro. Tem quatro e mais a principal que eu tenho que levar. De camisa vai ser isso. Agora vamos para as blusinhas. De blusinha eu trouxe uma pilha e coloquei aqui no chão. Para me escolher o que eu vou levar de blusinha. Porque eu sempre levo um monte, né? Então vamos escolher algumas. Ai, as minhas blusinhas são todas com estampo de cavalo. Essas aqui são todas com estampo. Todas. Então, para escolher, é aquilo, né? Ai, o que eu faço para escolher, gente? Olha só. Eu vou ficar quinta. Sexta, sábado e domingo. Digamos que eu use duas blusinhas por dia. Essas são oito. É muita blusinha, né? Então eu vou levar umas seis no máximo. Eu não sou muito doido. Mas é que suja muito fácil. Então é mais fácil sobrar do que faltar. Vou separar algumas. Branca tem meu coração. Mas eu vou levar... Essa branca. Vou levar essa branca. Olha isso. Ah, não tem condição. Camisa com uma... Camiseta, né? Camisa com estampo de cavalo. Aí eu sempre separo o look que eu vou usar lá. Pra mim usar lá. E o que eu vou ir, no caso, né? Então esse aqui. Ele é um verde... Ele é um azulzinho. Sei lá que cor que é isso aqui. Tem essa aqui que é maravilhosa também. De cavalinho. E essa aqui eu vou separar pra ir. Essa aqui vai para mim ir. Essa aqui... Também de cavalo. Tá escrito pecuária. E... Essa azul aqui, que não é de cavalinho, mas é linda. Vou levar também. Gente, é muita blusinha. Aqui tem quatro. E essa aqui de cavalinho. Tem mais uma que eu quero levar. Que é linda. Vou levar essa aqui de cavalinho também. A gata tá me olhando com uma cara de julgamento. Pensando assim. Mas ele quase agregou. Realmente. Não sou assim. 100%. Vamos para as bombachas do dia a dia. De bombacha pro dia a dia, eu vou levar essa preta. Ela é linda, né? Gente, eu gosto de laçar com ela. Mas já que lá não pode, lá não pode mesmo. Até esse último rodeio que a gente foi em Nova Santa Rita. Eu fui com essa. Ela é bem apertada. Essa aqui, ela é tipo aquela ali. Só que ela não é tão apertada. Eu gosto bastante dessa aqui também. Ó. Vou levar essa. Que é a irmã daquela ali. Isso aqui é azul. Jeans. Aí o que eu faço? Eu pego essas blusinhas. Essas bombachas que eu levo. E mais uma calça jeans que eu gosto de levar. E uso durante o dia, entendeu? Ó. Tô levando três. Três. Três bombachas e uma calça jeans. Isso dá tipo uma por dia. Mais o que eu vou usar. Vocês têm que entender, gente. Eu sou uma pessoa que gosta de trocar de roupa bastante. E tomar banho. Essa aqui tem favo. Mas não pode usar lá. Pra laçar. Tá. Vou colocar na minha mala. E lenço. Eu tenho uma penca de lenço. Tem esse vermelho aqui que na coisa tá parecendo um vermelho carnaval. Tem esse verdinho aqui que eu não vou levar. Tem esse verde que eu ganhei. Que não vou levar. Tem esse rosinho que eu também não vou levar. Tem esse branco que eu vou levar. Vou levar só esses dois até aqui. Gente, vou gravar isso. Pera aí. Olha o vídeo que é até aqui. Eu fiz um negócio aqui pra poder gravar. E ela tá atrás. Pra festa campeira a gente tem que usar um cinturão guaiaco. Então eu vou levar esse aqui que eu comprei. Não tem muito tempo. Mas ele tem duas guaiacas. É o que eu uso sempre. Então eu vou levar esse. Casaco também. Super importante. Vou levar um casaco pra laçar. Uma coisa pra laçar mais quente. E vou levar um moletom só. Então eu vou levar esse moletom aqui. Não tem cavalo. Tudo que eu tenho tem referência de cavalo. Você me vê na rua e tem um boi de cavalo. Não sou eu. Então eu vou levar esse moletom aqui. No final não deu muita coisa. Minha mala ficou bem pequena. Sério mesmo? Ficou bem pequena. Então eu preciso colocar mais umas coisas. Tem coisas que eu não vou colocar aqui agora. Porque não tem como. Por exemplo. A bota. O que mais? Meia. Essas coisas. Não vou colocar. Vou colocar depois. Já estamos em outro dia. E não. Eu não preciso de dois dias pra arrumar uma mala. Mas é que tinha muita coisa pra organizar. Então eu vou terminar agora com vocês aqui. Não queiram ver a zona que está. O meu quarto. Tão bagunçado. E vai ficar assim até eu voltar. Então. O que que eu fiz? Ali é a minha mala. O que que temos aqui? Eu fiquei sabendo que limpia lá. Está frio. Então eu coloquei aqui uma mantinha. Que é o cobertor que eu vou usar, gente. Eu acho que eu não vou levar mais cobertor. Eu acho que vai ser só isso aqui. Porque eu gosto de economizar espaço. Um moletom. Toalha. Ali as camisas. Aqui as blusas. Aqui esse colete que é super quentinho. Eu vou levar. Eu acho que um casacão. Claro, né? Porque se tiver frio de reelear Cusco. Isso aí não vai aguentar, né? Porque olha as coisinhas que eu levei. Tudo fininho. Os dois lenços. A guaiaca aqui está ali. Aqui tem meia e outras coisas. Aqui está as bombachas. Bombachas do dia a dia. O que que é isso aqui? Ah, isso aqui é um negócio mais quente que eu peguei também, ó. Tipo um blusãozinho. É as bombachas do dia a dia. E a bombacha que eu vou usar lá de favo. Aqui eu deixei separado esse chapéu. Que eu acho que eu vou com ele. Eu estava muito na dúvida de qual chapéu que eu ia. Porque esse aqui é novo. E é da Curry. Curry, Curry. Sei lá como é que fala isso aí. E daí eu fiz uma gambia raça aqui. Muita mais. que a Natasha Birch ensinou lá no Instagram dela. Eu tenho que dar os créditos, né? Porque ela foi maravilhosa quando ela ensinou isso pra gente. Esses chapéus, eles vêm com esse barbicacho de nylon. Uma fitinha de nylon, ó. Então não pode. Daí o que que ela falou pra gente fazer, né? O que eu iria fazer era fazer um furo aqui e um aqui. E colocar esse barbicacho que vem com um botão assim, ó. De couro. Porque tem que ser o barbicacho de couro. Aí o que que ela ensinou? Ó, aqui eu abotuei dos dois lados, né? Pra ficar a alcinha. E aqui, gente, amarra na ponta. Então fica perfeito. E esse barbicacho que ele tem a regulagem, ó. Maravilhoso. Amei. Então vai esse chapéu aqui. Eu acho, né? Se eu decidir levar outro, eu levo. Mas eu acho que vai ser esse aqui. Aqui nesse carrinho, tá indo as peças da Cavalina, gente. Tem muita coisa aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Daí o que que eu fiz? Eu coloquei nesse carrinho aqui. Que eu peguei com a minha mãe, porque eu não tinha. Porque eu penso assim. É muito ruim de vender coisa. Tipo de mostrar pro pessoal no rodeio. Carregando na mão. Eu inventei de botar no carrinho. Não sei se vai dar certo, né? Então aqui tem várias peças. Deixa eu ler o após. Várias peças da Cavalina. Tem cabresto de oito. Cabresto de oito com distorcedor. Amarelinho. Tem os de seis que estão lá mais pra baixo. Tem uma variedade grande. Eu coloquei aqui. Eu coloco tudo dentro de uma sacolinha. E depois lá eu mostro pro pessoal. Quem quiser comprar, inclusive, estaremos lá no rodeio de pelotas. Então aqui eu vou mostrar pra vocês o que eu deixei mais separado. Aqui é os remédios que eu levo. E aqui nessa outra bolsa eu levo a escova de dente, pasta de dente, sabonete, sabonete líquido. Aí aqui eu carrego umas maquiagens, né? Porque a gente não é boba nem nada. As maquiagens aqui que eu carrego. Aqui já vai o exame do cavalo. Então vai tudo nessa bolsa aqui que eu tenho mais acesso. Aqui tem um em cima e um descido. Escova de cabelo. Os exames e GTA dos animais que vão entrar no parque. Isso aqui é um condicionador. Eu tenho que pegar ainda o shampoo e mais umas outras coisas. Basicamente fica assim. Então essa mochila vai no carro. E tudo que eu precisar tem aqui dentro. Então, basicamente eu acho que é isso aí, galera. Não tem mais nada que eu vou levar. Já arrumei toda a minha mala. São poucas coisas, mas no final dá bastante coisa, né? Porque a gente vai ficar, tipo assim, é longe pra caramba. Acho que dá uns 400 quilômetros de ida daqui até lá. Daqui da minha cidade, sei lá. E também a gente tem que contar que a gente tá longe em casa, né? Vai ficar vários dias. Por isso que a gente leva às vezes muita coisa. Mas eu não tô levando muita coisa, não. Sem contar que aqui tá faltando travesseiro. Tá faltando talvez uma cobertinha. Uma outra cobertinha daquela ali. Porque eu tô achando que vai passar frio. Ai, Pelotas, tá todo mundo falando que tá frio? E também o colchão. A gente acampa em barraca. Então, eu vou levar uma barraquinha. E vou levar colchão inflável. Não sei. Eu tenho colchão inflável. Acho que eu tenho uns três. Barraca, eu também tenho uns três. Eu não uso, gente. Eu não uso. Eu não uso. Eu vivo e rodeio, mas eu não uso. A gente dorme numa outra barraca grande, diferente. E colchão de ar é muito chato de dormir. Você já dormiu em colchão de ar? Ou o negócio é muito ruim. E ainda quando é casal, que tu vai dormir. Um se mexe, o outro acorda. E eu não consigo dormir. Com ninguém em colchão de ar. E tem aqueles também que furam durante a noite. Tu acorda no chão duro. Também tem essa. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Estou arrumando as malas comigo. Tá? Um beijo pra todo mundo. Fique com Deus. Deixe muito, muito like. Se inscreve no canal, que estamos quase chegando em 15 mil inscritos. E deixa um comentário aqui pra mim. Até a próxima. Beijo pra todo mundo. Fique com Deus. Tchau.